Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho, o Machadinho. E lembrando você que nos assiste o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então não fique com as dúvidas guardadas aí com vocês, mande as suas perguntas para nós. Dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito imobiliário, dúvidas sobre o condomínio, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas do dia a dia do empresário, do empreendedor, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também manda um whats, bem fácil, já salva aí na sua agenda, 051-985-946-773. E hoje vamos falar um tema que o pessoal também sempre manda muitas perguntas, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo, que é Marcela Migliato de Jesus. Seja bem-vindo, doutor. Olá, João Batista Custódio Duarte. Tudo bem, tudo certo? Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, ao pessoal que nos acompanha lá pelo canal da TVE no YouTube. Muitas vezes a pessoa perde a resposta aqui da pergunta, vai lá no canal e compartilha, porque às vezes a resposta de uma pergunta é de interesse coletivo. E também uma saudação especial à nossa equipe técnica, à nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, João. Seja sempre muito bem-vindo. E então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da senhora Fátima, aqui da cidade de Guaíba, pertinho de Porto Alegre. Gostaria de uma informação. Meu filho trabalha em uma empresa e vive se queixando de tonturas, mas tem receio de ir ao médico, pois pode perder o vale alimentação. Eu falei para ele que a saúde em primeiro lugar. Será que está certo eles descontarem o vale alimentação dele, doutor Marcelo? Vamos lá, João. De fato, realmente a saúde em primeiro lugar. Pelos dados da pergunta, me parece que ele tem um problema que não é um problema de urgência e tampouco de emergência. É um problema de tontura que já acompanha ele há algum tempo, ou seja, um problema em que ele vai precisar fazer uma investigação para descobrir o que está acontecendo. Bom, nessa situação, a primeira orientação sempre é, inicialmente, buscar tentar marcar a consulta fora do horário normal de expediente ou num dia de folga. Primeira orientação é essa. Se, por acaso, não for possível a marcação da consulta fora do horário normal de trabalho ou de um dia de folga, então a segunda orientação é converse com o seu empregador, explicando a ele que você está com um problema de saúde, tonturas, que inclusive pode ocasionar futuramente um acidente de trabalho. Explique para ele que você se dispõe, que o médico só vai poder atendê-lo em tal horário, mas que você se dispõe a fazer uma compensação, a chegar mais cedo num dia ou a sair mais tarde em outro dia para compensar essa eventual ausência. Doutor Marcelo, até porque quem marca no SUS é a agenda que der, né? Às vezes demora para agendar ainda e quando der, não tem como escolher a data que é marcada e tem que estar naquele dia, senão só mais um tempo depois, semanas ou meses depois. Exatamente, né? Temos esse problema, sim. Agora, normalmente se resolve essa questão através do bom senso, mas digamos que não seja possível, que o empregador diga que não, não é possível e aí ele tem que efetivamente faltar para fazer essa consulta. A consulta médica, ela no horário de expediente, não está previsto lá no rol do artigo 473 como uma falta justificada, ou seja, ela não é uma falta justificada pela CLT. Então, nós temos que nos socorrer do que diz a norma coletiva. Muitas normas coletivas prevêem a possibilidade do trabalhador sair em tantas consultas médicas por mês, ainda que dentro do horário de expediente. Então, temos que verificar se há essa possibilidade na sua norma coletiva. Se houver, ok, resolvido o problema. Se não houver essa possibilidade, aí o vale alimentação, ele não é um direito legal, ele não está na lei, a lei não regula o vale alimentação. O vale alimentação, ele está previsto também numa norma coletiva. Então, nós precisamos verificar se na norma coletiva há a previsão do desconto ou não do vale alimentação para, no caso de uma falta não justificada, que seria essa consulta, uma falta não justificada. Se houver a previsão de desconto, ele poderá ter descontado um dia, o dia que ele faltou, essa falta não justificada, ele poderia ter esse desconto no vale alimentação. Me parece, João Batista, pelo teor da pergunta, que ela, na verdade, ela está direcionada ao prêmio assiduidade, e não ao vale alimentação, porque são coisas diferentes. Pode ser, pode ser. Nós temos o prêmio, a figura do prêmio assiduidade, que é um prêmio instituído pela empresa para aquele trabalhador que não falta durante o mês, que não possui nenhuma falta durante o mês. Aí a empresa vai lá e fornece uma cesta básica como prêmio. Esse prêmio assiduidade, ele também não está previsto em lei. Ele é um algo a mais oferecido pelo empregador. E sempre que o empregador fornece um direito a mais, que não esteja previsto naqueles da CLT, esse empregador tem o direito de regular a concessão desse direito. O empregador define, olha, eu vou instituir o prêmio assiduidade para os meus empregados, desde que eles não tenham nenhuma falta durante o mês. O empregador está instituindo e é ele que tem o poder de criar e gerir essa regra, de dizer como vai funcionar esse prêmio assiduidade. Se existe uma regrinha desse prêmio assiduidade, que a falta não justificada faz com que esse direito seja perdido, infelizmente não há o que fazer. E aí entra uma outra questão, por mais cruel talvez que seja, a pessoa vai fazer uma consulta e vai perder a cesta básica, por mais cruel que isso seja, a gente sempre precisa entender o outro lado da situação. Quando o empregador define dar direitos a mais daqueles previstos na CLT, e aí vem o poder judiciário e começa a se meter nas regrinhas impostas pelo empregador, isso pode causar o quê? Pode desestimular que novos empregadores concedam esse direito a novos empregados. Então realmente nós estamos numa situação que, dependendo do enfoque, realmente uma situação cruel, o cara tem uma consulta médica que já está aguardando há muito tempo e ele precisa fazer essa consulta e a empresa, por outro lado, como essa consulta não está prevista no hold do artigo 473 da CLT, a empresa pode considerar essa consulta como uma falta não justificada e aí, diante dessas regrinhas que ela mesma estabeleceu, fazer o não pagamento do prêmio assiduidade naquele mês. A sugestão para o empregador, se preocupe com a saúde do seu trabalhador, que é uma falta justificada, vai ter atestado médico, vai ter o comprovante do comparecimento e ter uma equipe com saúde e engajada faz toda a diferença no resultado. A recomendação é o bom senso. Lá no início, a recomendação do bom senso que permita fazer uma compensação de horário sempre será o bom senso. Mas, nesse ponto, nós já chegamos àquele empregador que não tem um bom senso. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Fábio. Ele fez uma pergunta, um texto bem detalhado e agradeço o Fábio pela primeira pergunta. Eu já mandei, já mandamos aqui de forma antecipada, aqui o doutor Marcelo, a pergunta e vou resumir ela aqui no ar, mas o doutor Marcelo já teve acesso a essa pergunta de forma prévia. Ele fala o seguinte, sou telespectador do Consumidor em Pauta há muitos anos e preciso de um auxílio numa situação. Então, primeiramente agradeço a audiência do senhor Fábio pela nossa audiência de muitos anos. Ele fala o seguinte, prestei serviço na área financeira de crédito e cobrança a uma grande empresa sediada na cidade de Portão. Então, trabalhei integralmente desde junho de 2022 até abril de 2024. Então, ele fala da carga horária, da carga horária das 7h45 às 18h30, né? E a empresa solicitava que ele emitisse nota fiscal de prestação de serviços. E depois de um tempo, a empresa começou a atrasar esses pagamentos e depois a empresa entrou em recuperação judicial. Então, ele fica naquela hora, a dúvida dele principal é, como garantir o recebimento da nota em atraso e dos valores acordados entre a empresa no dia do meu desligamento, né? E aí, pergunto, sim, tem como recorrer, né? A empresa estando em recuperação judicial, pois não foi dado nenhum tipo de aviso prévio para esse desligamento, né? Que segundo a direção não seria necessário porque não tinha nenhum contrato assinado. Isso é legal? O que eu devo fazer? Poderia melhorar melhor, doutor Marcelo? Vamos lá, vamos começar pelo fim. Ele pergunta se tem alguma garantia de que vai receber. Não, não tem garantia de que vai receber. Bom, a situação dele é a seguinte. Ele fala que trabalhava por meio de uma pessoa jurídica dando notas fiscais para outra pessoa jurídica que entrou em recuperação judicial. A questão é, era uma situação que envolvia efetivamente duas pessoas jurídicas regulares ou era uma situação em que ele era um empregado mascarado de pessoa jurídica. Primeiro esclarecimento que deve ser feito. Se a situação dele era de um empregado mascarado de uma pessoa jurídica, ele deveria entrar, então, com uma ação trabalhista pedindo o reconhecimento do seu vínculo de emprego. Ao final desse processo trabalhista, sendo ele vencedor, ele teria, então, uma sentença trabalhista condenatória. Essa sentença trabalhista condenatória, ela vai promover, ele vai com essa sentença promover a sua habilitação lá no juízo de recuperação judicial. E dizer lá no juízo, olha, eu tenho um crédito de tanto para receber. Nessa situação, o crédito dele será considerado preferencial natureza alimentar porque decorrente de um vínculo de emprego. Ponto. Caso não seja essa situação, caso realmente ele tenha trabalhado com a sua pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica em recuperação judicial. Nesse caso, ele tem as notas fiscais que não foram pagas. Isso constitui um título de crédito e ele terá também que promover a habilitação, o quanto antes, a habilitação desse seu crédito lá no juízo de recuperação judicial. Dizendo, olha, eu sou o credor, trabalhei, prestei o serviço, está aqui as notas fiscais, e não as recebi. Promover o quanto antes o ajuizamento dessa ação de habilitação. Infelizmente, não há garantias de que você vai receber porque isso depende do patrimônio da empresa. E nessa condição de uma pessoa jurídica trabalhando para outra, o seu crédito não será considerado um crédito preferencial. Primeiro se pagam lá os credores trabalhistas, os próprios tributos, e aí depois vêm os credores comuns ou quirografários. Então, sinto te responder que você não terá garantia, mas a minha dica é que você busque um advogado o quanto antes para que ele proceda a essa habilitação do seu crédito junto ao juízo de recuperação judicial. Bom, ótimos esclarecimentos, mas o tempo está voando e vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fique com a gente que já já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, previdenciário, direito de família, questões relacionadas a como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pode mandar pelo WhatsApp, bem rapidinho, pelo 051-985-946-773. Estamos falando hoje sobre direito do trabalho e quem está conosco é um grande especialista no tema, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, está aqui tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da senhora Janaína, aqui de Porto Alegre. Trabalho em abrigos e já trabalhei com pessoas em situação de rua, eu não teria direito a receber risco de vida? Não, Janaína. Na verdade, o risco de vida, que nós consideramos a periculosidade, está previsto lá no artigo 193 da CLT e também na norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho. Essas duas normas estabelecem quais as atividades são perigosas ou não. E lá no artigo 193 da CLT nós temos a especificação, tem direito a adicional de salubridade, aqueles trabalhadores expostos a explosivos, inflamáveis, eletricidade, aqueles trabalhadores que andam de motocicleta, estão expostos a riscos de acidente e também aqueles trabalhadores expostos de maneira mais exagerada que o normal a roubos e agressões físicas. Me parece que não seria esse o seu caso, certo? Porque o próprio artigo 193 fala lá roubos e agressões físicas e fala que essas roubos e agressões físicas se relacionam à atividade de segurança patrimonial ou pessoal, que não é o seu caso. E nós temos também lá no artigo 196 da CLT uma regrinha que diz que para ter direito pecuniário, para receber o adicional de periculosidade ou de insalubridade, é necessário que ele esteja sim previsto na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, na NR16. Infelizmente a sua profissão não está lá. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Ana. Vamos lá, o artigo 487 da CLT que trata do aviso prévio, ele não estipula uma forma, ele diz mais ou menos o seguinte, olha, aquela parte que resolver por um fim no contrato de trabalho tem a obrigação de comunicar a outra com uma antecedência mínima de 30 dias. De que forma essa comunicação? Não está dito na lei de que forma, não está nem dito que é por escrito, certo? E isso gera, portanto, uma oscilação na jurisprudência. Se nós fizermos uma pesquisa num tribunal despedida por telefone dano moral, nós vamos sim encontrar decisões dizendo que esse tipo de despedida não seria aceitável e gera indenização por danos morais. Vamos encontrar decisões nesse sentido, mas vamos também encontrar decisões no sentido oposto, dizendo lá que o artigo 5º da Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em virtude da lei. Se não há uma lei que me obrigue a fazer uma comunicação por escrito e se não há uma lei que me impeça de fazer uma despedida por telefone, então não haveria um ato ilícito e, portanto, não haveria indenização. A jurisprudência oscila e quando a jurisprudência oscila, a nossa orientação qual é? Não faça por telefone. Não é o meio mais apropriado fazer por telefone. E mais, hoje em dia, qualquer telefone tem a capacidade de fazer uma videochamada e as videochamadas são aceitas até mesmo pela Justiça do Trabalho. Temos audiências por videochamada. Então, digamos que o empregado resida fora do país e hoje com o teletrabalho as pessoas não precisam residir necessariamente na cidade onde se encontra a empresa. Faça uma videochamada, uma reunião por videochamada e aí faça a comunicação. Não por telefone. Não é aconselhável porque, sim, pode gerar uma indenização por danos morais. Não, tem gente que está demitindo por SMS, por e-mail. E o doutor Marcelo me falou um tempo atrás que mais de 90% dos processos trabalhistas ocorrem porque não foi bem conduzida esse processo de ligamento. Exatamente. O encerramento do contrato de trabalho, a forma como acontece esse encerramento, ela vai dizer muito depois de um futuro processo. Aquele trabalhador chateado todos vão ficar, obviamente, mas a forma como for conduzida essa situação pode realmente tornar aquela empresa uma grande litigante da Justiça do Trabalho. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Fátima. Meus filhos trabalham em uma empresa que antes aceitava que os funcionários usassem barba. Agora mudou o encarregado e ele mandou todos tirarem a barba. Os que não quiserem podem ser prejudicados, doutor Marcelo? Vamos lá, vamos lá. O artigo 5º da Constituição, inciso 10º, fala que é inviolável a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. Isso é um direito fundamental das pessoas. Então, se essa tentativa, se essa alteração do contrato de trabalho não for justificada, depois vou explicar o que é justificada, ela é ilegal. Regra geral, não pode fazer uma alteração a seu bel prazer. Porque eu não gosto de barba, não quero que ninguém use. Regra geral, não pode. Quando que uma situação dessa seria justificada ou justificável? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que trabalha com uma indústria de alimentos ou tem um restaurante e essa pessoa trabalha na cozinha do restaurante. Aí vem a vigilância sanitária, altera uma norma interna dela e diz que o seguinte, olha, a partir de agora os funcionários não podem mais ter nenhum cabelo, barba exposto na elaboração de alimentos, na elaboração de comidas. Bom, se a vigilância sanitária mudou, alterou o seu regramento, é possível que o empregador também assim o faça. Outro exemplo, existem pessoas que trabalham em contato com gases que podem ser tóxicos à sua saúde e, portanto, devem usar máscara. Se a barba atrapalha a vedação da máscara, também seria o caso de uma possibilidade que sim, poderia exigir que a barba fosse retirada. Fora disso, fora essas circunstâncias específicas, a resposta é não. Ao bel prazer do novo encarregado, não, não pode, não pode ser punido. Então, Marcelo, e aquelas empresas que têm um regulamento interno, por exemplo, que proíbem a utilização de pírcings no nariz, na orelha, nesse caso, haveria essa possibilidade da empresa solicitar que a pessoa não utilizasse durante o horário? Assim, essa situação é um pouco diferente. Por quê? Porque aí já está no contrato de trabalho. Quando o trabalhador adere a uma determinada empresa, naquele momento ele fica sabendo quais são as regras do jogo. E aí, naquele momento, se está lá no regulamento, se está no contrato de trabalho, já há previsão, olha, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquele outro, me parece que nesse caso, sim, poderia haver algum tipo de punição, porque uma violação, um regramento, obviamente que se discutiria isso na justiça e, assim, nós vamos encontrar decisões para os dois lados. Mas esse caso que tu citaste agora é diferente do caso dela. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Gustavo. Fui contratado para trabalhar como operador de máquina. Por problemas na coluna, não tenho mais condições de atuar na função. A empresa me relocou para outro setor para desempenhar uma atividade que eu não conheço e não me ofereceu nenhum tipo de treinamento. Está certo isso? O que eu posso fazer, doutor Marcelo? Não, não está correto, né? Vamos lá. Primeiro, quando o empregado sofre um acidente de trabalho, alguma doença que o torne incapaz para aquelas atividades que habitualmente ele vem exercendo, mas que ele continue capaz para outras atividades, o INSS promove um serviço que nós chamamos de serviço de reabilitação profissional. Ele vai passar por cursos, por treinamentos profissionalizantes e, ao final, vai ganhar um certificado dizendo para quais funções ele estaria apto. Isso não impede que, chegando na empresa reabilitado, a empresa forneça treinamento. Mas é um dever da empresa fornecer treinamento para essa nova função. Para que serve o treinamento? Para evitar acidentes de trabalho. Quem que vai ser o responsável por acidentes de trabalho? O próprio empregador. A primeira pergunta que se faz num processo envolvendo acidente de trabalho é se a empresa fornecia algum tipo de treinamento. A empresa não fornece nenhum tipo de treinamento. A empresa é a responsável pela manutenção da integridade física dos seus empregados. Então, a empresa está errada. O que fazer? Ou conversar com o empregador, ou fazer uma denúncia diretamente no Ministério Público de Trabalho, uma denúncia anônima, você faz pela internet, e dizendo que a empresa não está dando treinamentos e que isso poderá levar à ocorrência de algum acidente de trabalho, inclusive grave. Então, Marcelo, acho que nós estamos no último minutinho do programa, que é a pergunta da Maite. Trabalho há três anos em uma empresa que acabou de contratar um funcionário para fazer a mesma coisa do que eu. Descobri que ele está ganhando mais do que eu para fazer a mesma coisa. Como pode esse tipo de coisa? Eu tenho mais tempo de casa e ele acabou de entrar. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Vamos lá. Se a narrativa da pergunta da Maite corresponde integralmente à realidade, ela está certa. Está havendo uma quebra do princípio da isonomia, que está previsto lá no artigo 461 da CLT. Não poderia entrar ganhando mais que ela, fazendo absolutamente as mesmas funções com a mesma perfeição técnica. Nesse caso, também, ou uma conversa com o empregador, ou uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, lá pela internet, de maneira anônima, dizendo que está havendo uma quebra do princípio da isonomia. Está havendo um tratamento desigual para duas pessoas que trabalham de maneira igual. Bom, queria agradecer, doutor Marcelo, pela excelente participação, excelentes esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência. Desejar uma ótima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti